Oh Daniel! Sabes onde é que está o meu tripé? Da... mais pequenino? Caso é tu e eu tenho de saber. Já bem visto, miudo. Já não uso esta câmara para há 3 anos. Visto, para apanhar um grande ângulo tem que estar para 4km de distância. Foda-se, um tripé que pesa mais que a própria câmara, mano. Mostrei-me a trip de hoje. O que é malta? O que é malta? E hoje? Quem é que é socialmente mais bem aceito? Quem é que também é socialmente mais roubado? Malta, vamos testar a obediência da Becky. Ei! Porque ela tem sempre a panca de bazar de casa quando a porta está aberta. Ei! Ei! Becky! Não! Não! O dono vai sair. O dono vai a manicure. Porque o dono é penuleiro. Desce! Desce! Abre os vidros, caralho! Ai, não abre o vidro! Oh, mano! Que é que é isto? Que peido é esse? Meu Deus, meu! Não, já foi, já foi. Oh, maltinho, eu tenho que parar gentilmente e gastar tanto dinheiro em doces. Eu tenho uma pedaia muito grande. Eu não consigo fazer a boca de casa. Eu já conheço o que o shopping fazer. Tenho a pelezinha muito sensível que se for eu cortar fica muito importante e depois vai. Mas se for um profissional, já não... Olá, malta! Eu sou o Miguel Alves e hoje venho aqui ensinar-vos a cortar ar. E não é brincar. Estou a ir sem mesmo cortar ar. Agora, uma técnica muito fácil é vocês darem assim cortezinhos pequenos. Não irem até ao fundo. Cortam assim na vertical e depois na horizontal para ficarem quadradinho. Vamos ver este movimento de pulso. É muito importante. É muito importante este movimento de pulso. Está a tocar? Está a tocar? Está a tocar? Põe-se isto. E agora? Põe-se isto. Ainda me solta para a carne. Não lava nada. Podes meter temperos agora? É? O que é que o chefe vai querer? É que é malta. Eu vim aqui a uma escola fazer uma surpresa a subscritores. Mas a hora não é melhor porque já passou de uma e meia e o pessoal já vazou tudo. É tipo meio corredíssimo. Fala-te! 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 Olha tu com as mãos ocupadas a tocar sempre toda. Fala-te! Fala-te a cara ao palco! Maria! Fala-te! Fala-te, Fala-te! 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 Vou fazer o que as pessoas me fazem, tipo, o colar, o olhar, o apontar-lhes à cama. Vocês vão ficar envergonhadas. Olha, olha, olha. Não curtem! Não curtem! Vocês não curtem! Diz, mano. Vou sim senhora, como é que te chamas? Tiago Espar. João. Também eu. Prazer, João. E tu? Eu e ele. Pedro Figueiredo. Pedro Figueiredo. E tu, como é que te chamas? Ana Gonçal. Ana Gonçal. Só cantando. Quando é que vai publicar o mais rápido possível? Porque esta semana ainda tenho que meter mais um. Isso é da intro, Tiago. Posso mandar mandar a Ana Props? O quê? Tu mandar a Ana Props? Vou dizer uma coisa ao meu irmão que ele vê o vídeo. Diz aí, como é que está o meu irmão? Sérgio. Sérgio? Pega lá, então. Quando tu duvidares de mim, vês o vídeo. E aí? Oh sérgio? Ei, olha um vlog! Pode esperar mais um? Mais um que eu fiz. Estou aqui no tempo. Isso é a estrela deste canal, como é que chama? Como é que chama? Escreva-se no canal, Tiago. Teargo. Escreva-se no canal que vai ver um que vai fazer uma coisa boa. É Tiago Espar. Eu já sabe. Malta, meio que a escola toda está a se reunir. Está tudo bem, mamãe? Estou ativo. Andando por João. Metade da vossa escola são as escolas. Está tudo bem? Está tudo bem? Mãe, eu também. Primeiro vou ver a música Fly Away. Depois subscreve o meu canal do Miguel. Fácil, sabem o que vai fazer. Bem, malta, vazei agora da escola. Algonçalo. Por que eu tenho mais devagar, Ana? Tinha gente que não matavas ninguém, mano. Foi giro, foi giro. Não houve esterismo. Propos aí malta da Cristina Torres. Ainda bem que não fui numa hora assim bem agitada.